gira também, pareces uma freira acho que vais dar uma aula de religião moral e que no fim vais fazer sada ou mada com todos os teus alunos vai encavalitá-los e vou dar-lhes grandes tapas naqueles rabos rosados já viste rabos com sardas? deve ser muito estúpido o do Luís S.K. deve ter boas sardas muita gente já deve ter visto sim, sem querer, lá está, sem querer o bate deve descer um bocadinho a calça sabes que olha, por exemplo eu tirei isto ao chão sem querer é daqui que vem a expressão depois das coisas que o Luís S.K. fez eles viram sem querer vamos lá? vamos lá começar então vá banana papaya banana papaya banana papaya eu não tenho 92 banana papaya banana papaya banana papaya isso é outra banana papaya banana papaya já chega já chega sejam bem-vindos ao programa banana papaya então Marco o que é que se passa? é? o que é que ele faz para aparecer? é o meu estamos mal é a minha câmera é a câmera da Rita ninguém está a ver que ele defende isto não vêem uma porta cinzenta não vêem nada porque ele está esta câmera que nos está a filmar ou aquela em mim que é obrigada tchau Marco tchau Marco obrigado por teres interrompido o programa nosso realizador dois minutos para chegar a comida ah pá vamos comer depois vamos comer depois que horas serão? não sabemos não sabemos aqui em Alcoitão onde gravamos isto temos um desafio hoje para os nossos temos sim senhora o desafio de hoje o da semana passada era encontrar a bigorna e o travesseiro de chaves parabéns parabéns já vamos já vamos já vamos não vamos já levantar o véu sim hoje nesta banca sabes quem é cantava vamos levar o véu é o Pedro Brunhosa hoje nesta banca temos um objeto novo e quem adivinhar qual é o novo objeto da nossa linda bancada onde é que ele está? onde? digam um minuto onde ele está vamos vamos quem ganhar quem adivinhar pode vir assistir ao vivo Banana Papai aliás temos o vencedor da semana passada ali a vencedora aliás é uma senhora é Maggie Costa vamos vamos assinar obrigada Maggie obrigada Maggie as prestes a gostar sim portanto podes ir tu abrir a porta quando vier a nossa comida eu posso ir posso ir queres que eu vá para ti é um pão de leite quem é que vai? zero minutos quem é que vai buscar a comida? vai o realizador realizador pode ir buscar a comida ele já se levantou já chegou a comida obrigada nós agora fazemos freestyle já bora fazer freestyle fizemos sempre freestyle estamos sempre em freestyle sempre ora bem hoje vamos falar hoje vamos falar dos limites da diversão vamos ficar quietas para nos porem o chapéu para nos porem o chapéu por cima assim isto parece tipo uma indumentária da Bjork e a homenagem peraí eu mexi-me outra vez vamos ficar quietas o meu primeiro álbum sempre o ar-me? não aquilo que tem era o debut era o debut e havia o segundo banana papaya não não é agora banana papaya não faças isso está bem é para o próximo pronto fica para o próximo sim hoje vamos falar sobre os limites da diversão porque depois deste episódio vamos de férias já estou há algum tempo sim de facto não estou porque ainda tenho festivais vou cobrir-los fizeste alguns festivais já e vais cobrir outros e vou continuar a fazê-los mas nós a nossa homenagem é ao chapéuzinho da festa é já temos cá o realizador e também aos copos ainda não por isso olhamos só para nós são eles que nos servem os copos de festa tu tens aí um de café que é mais ou menos semelhante não temos os nossos copos não é vem-lhe aos copos vamos um brinde um tchim tchim aos copos preferência com álcool no meu caso no meu caso a Joana não porque ela não bebe ah porque é que eu não bebo eu posso explicar ah podes e queres né explica queres que eu tenha a Rita faz uma coisa que é temos de falar só para esta quando o realizador tiver já está ah já está já está já já eu disse já cheguei qual é o número do apartamento eu já disse o número do apartamento temos de um restante sim ele está a responder o Gustavo está agora a responder o senhor da eu não bebo álcool porque eu não me agrada perder o controle das minhas ações sim e acho que beber álcool é uma forma de adormecermos a nossa consciência e portanto toda a diversão que daí advenha está a ser incutida e não real porque é que eu preciso de estupefacientes para me divertir deixa-me explicar-te o que é que o álcool faz às vezes o que acontece é que nos libertam um bocadinho nós estamos cheios de regras sociais e de filtros e é fixe porque o álcool às vezes adormece esses filtros sim e esses mecanismos de defesa que nós temos mas se tu não és os teus mecanismos de defesa e filtros tu ao estares a beber álcool tu ao estares a beber álcool estás a tornar-te uma pessoa que tu não és naturalmente tu não tens de ser uma coisa Joana tu és muito mais do que aquilo que apresentas aquilo que nós vemos é só a ponta do iceberg Marco podes ir pronto basicamente e o que nós divertimos bastante eu sei mas eu percebo que tu queiras dizer que nós somos a ponta do iceberg e que somos muito mais do que isto claro que somos mais do que isto mas a nossa como é que eu tenho de dizer o nosso desempenho aquilo que nós somos tem de atingir a sua plenitude num estado normal de consciência e de sobriedade eu imagino já conheci pessoas que para terem graça têm que se embebedar antes de atuar ou têm que beber para subir a palca e não sei o quê então acho que isso não é real? acho que se precisam disso para subirem a palca e para terem graça é porque não são aquilo normalmente não, eu acho que tem a ver com os nervos o que acontece é que a ansiedade muitas vezes eu sou ansiosa atenção não estou aqui à campeã mas há vários tipos assim, nós não somos o exemplo de todas as coisas Joana nós aqui somos já que e o que acontece é que muitas vezes a ansiedade foi ruim não foi senti que foi faz-te um bocadinho muitas vezes a ansiedade revela-se formas muito diferentes entre as pessoas e não há algumas faz com que faz com que as pessoas fiquem muito retraídas e o álcool pode ajudar a libertar um bocado mas ouve não tens de concordar Rita, vou dizer uma coisa não teria um rapaz disse que queria para a cama comigo no outro dia um rapaz bastante novo e com um ar muito saudável vais dar um exemplo que obviamente não é a regra disse que queria ir para a cama comigo e eu disse olha, primeiro vamos tomar o café para eu saber se tem química contigo ou não não vou agendar isto assim não sei o que fui tomar o café e eu disse olha por acaso mas se isto acontecesse não íamos olha como é que é e punhas não era assim e eu disse não, depois primeiro vou beber uns copos mas tens de beber uns copos para ir para a cama comigo e ele disse ah, é para soltar ele disse é para soltar mas se precisa ou isso ou isso nós precisamos de soltar o nosso corpo para fazer determinada coisa é porque o nosso corpo e nós não queremos fazer aquela coisa de maneira nenhuma lá está não necessariamente então mas porquê que precisas de soltar para uma coisa porque se estivesses completamente relaxado se estivesses completamente relaxado que não estás por algum motivo porque a situação te é porque existe aquela expectativa de querer agradar mas isso que faz parte da tua personalidade portanto eu acho que o álcool é uma maneira de alterar temporariamente a tua personalidade eu não estou a julgar o que eu estou a dizer eu acho que devem não pertence à pessoa não, o que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é e atenção eu já bebi eu por exemplo vou agora uma semana de férias com uma das minhas amigas vou fazer o que eu quiser o que eu estou a dizer é depender do álcool ou associar que só nos podemos divertir bebendo o álcool ou se sairmos à noite temos mesmo de beber álcool ou para nos libertarmos um bocadinho ou numa situação de stress bebermos álcool acho que é uma xuxa e é um mecanismo muito pior do que efetivamente às vezes não fazer as coisas mas assim há várias técnicas há quem está comprimido há quem há quem sei lá faça meditação mas os comprimidos ainda podem fazer parte de uma terapia acompanhada por um profissional o álcool ninguém te vai dizer nenhum psicólogo nem ninguém entende mas beber uma cervejinha de vez em quando mas qual é o problema cada um faz o que entende desde que não seja prejudicial para a saúde obviamente o álcool é prejudicial à saúde um copo não dois também não pronto mas não estamos a falar disso quando as pessoas dizem que se vão divertir a sair à noite não estamos a falar de dois copinhos e depois vão para casa mas ficar só quente para mim é três cervejas é o meu limite mas é uma pessoa que está desconfortável com a ela própria três cervejas é o limite para eu ficar fixe e sentir muito melhor porque baixo a ansiedade solto muito mais e corre-me tudo mais melhor mas porquê tens de soltar mais Joana depende se for uma atuação ajuda-me por exemplo eu durante muito tempo eu durante anos não consumia absolutamente nada e ficava tipo boé bloqueada em palco e não era eu estás a ver era a ansiedade a falar por mim mas a ansiedade não faz parte de quem tu és também eu nunca tomei comprimidos e o que fez tomar aqueles três copitos foi que me ajudou a soltar depende mas há ansiedade há vários níveis de ansiedade e às vezes chega a um determinado nível em que não dá para funcionar sim, não consegues funcionar pá, aquilo que eu sinto é, eu fico extremamente ansiosa agora por acaso estou a tentar outras coisas como não atuar para não me sentir ansiosa com as atuações tem resultado tem resultado mas eu sentia-me extremamente ansiosa antes de ir e então por não beber por não fumar gansas nessas situações por não sei o quê eu tive que chegar a um estado de desespero tal que tive de criar um mecanismo para deixar de estar nervosa então as últimas atuações que eu fiz eu criei um mecanismo que diz assim pá, Joana isto se continuar a ser horrível para ti deixaste de fazer mas para ti funciona isso é fixe estás a ver? isso é bom eu sei, aquilo que eu digo é não importa que as pessoas bebam um copo antes de uma caga não, eu também ouve, eu também me estou a cagar mas estamos aqui a discutir um bocadinho os limites da diversão e não sei o quê e aquilo que eu defendo e que não é igual para toda a gente eu não sou muito divertida não, não te divertes não, sim foi um dia de mal de praia não foi bom não foi um bom dia de praia tu és muito divertida porque eu preciso beber para mas às vezes custa te divertir ou não claro que sim mas se me custa divertir eu não vou estar dependente de álcool ou de drogas acho bem, sim não estou a falar de medicamentos como a terapia assistida há patologias e há pessoas que têm graus muito grandes ou não tão grandes mas que precisem disso não é isso que eu estou a falar que não foi um médico e precisa pronto, tudo bem aquilo que eu estou a dizer é precisar disso para ser divertida eu tenho que rever coisas na minha vida que me façam pensar porque é que eu não me estou a divertir naquele momento se eu preciso de álcool para me divertir à noite no bairro alto no meio dos meus amigos se calhar é porque não quero estar no bairro alto porque está ali muita gente e se calhar divertir mais na tachaca de um prédio lá em baixo e se calhar não tenho que estar contra a minha ansiedade se gostar mesmo de beber pronto, isso eu não não há nada que eu goste mesmo de beber quando saio à noite eu só bebo cerveja mas eu gosto de beber cerveja e caipirinhas também gosto de caipirinhas sim eu gosto de morritos e caipirinhas vê-se ou não o pipi e sabe bem uma cena que sabe bem mas sabes o que é que eu bebi em Cabo Verde? fake morritos que é igual só que sem o álcool e adorei ainda mais a sério? já, porque não fico bêbada na praia às 11 da manhã e porque posso beber quando eu quiser eu também não gosto de beber tipo o álcool dá ressaca o álcool faz mal ao fígado e o álcool desinibe-te de coisas que tu tens por algum motivo está bem, mas se bebes muito obviamente dá ressaca e ficas mal agora se for só se tu precisares de um ou outro para divertires mais precisar não é precisar é querer pronto ok querer tudo bem é querer beber um copo podem pôr o copo onde quiserem agora sentir que se precise eu acho que é uma relação muito pouco saudável o precisar o que é que tu precisas para te divertir? estar numa situação onde eu queira estar com a pessoa que eu queira estar num momento onde eu queira estar ali por exemplo dá-me um exemplo ontem na praia contigo foi fixe por acaso foi fixe diverti-me contigo por exemplo nós vamos falar aqui dos limites máximos da diversão e não sei o quê eu divirto mas jogar bolinho no Colombo por exemplo é uma forma da Joana se divertir eu adoro jogar bolinho no Colombo com alguém não é? não necessariamente porque é um jogo que é de é um jogo que pode jogar ou em equipa ou com pessoas ou sozinha mas no fundo tu estás a bater os teus próprios recordes mas consegues levar pessoas, amigos consigo ganha sempre ganha sempre qual foi a última vez que foste acompanhada? foi sábado que foi com o meu pai com o meu irmão com o meu primo e com a minha filha e não sei o quê e ganhei claro não que isso importe mas ganhei sim, mas é uma forma de divertir tu divertes com a tua filha pronto claro que me divirto por acaso gostava de me conseguir divertir mais porque eu não tenho mas tens de dar copos pois, está tenho de beber uma cidrasita para brincar com ela não, a cena aqui é eu tenho cidra em casa para dar às pessoas se me apeteceber beber bebo mas não vou pensar agora para me soltar um bocadinho a cidra é bom a cidra é muito bom por acaso até não nos gosto mas pronto adiante não sou contra os alcoólicos podes continuar a ser sim, eu não sou alcoólico não sou mesmo de tudo não és de tudo mas gosto de beber cerveja gosto mas não bebo todos os dias muito obviamente e já não me apanho bebedeiras até porque eu agora penso na ressaca eu agora penso no dia a seguir mas aos 30 é lixado porque o nosso metabolismo baixo pelo menos o meu como estão a reparar as ressacas são completamente diferentes eu nunca vomitei até aos 27 e só vomito no dia a seguir mas vomitas no dia a seguir de ressaca e se eu vejo taparueres amanhã depois de beber como neste rascos não é mesmo da marca taparueres não um taparuer uma caixa de plástica eu se vejo comida num taparuer dá-me vontade vomito isso era uma comida fora do taparuer houve um dia isso era uma comida que esteja um bocadinho dentro do taparuer e um bocadinho no prato não dá-me nojo uma fatia de pizza sabe qual foi a última vez que eu vomitei Joana foi aos anos do Diogo Faro sim aqueles anos não me lembro de voltar mas também não estava a conduzir sim foi uma festa normal sim foi em casa dele convidou o mesmo número de mulheres que convidou de homens claro e estavam todas as etnias representadas tudo por degradê não é por causa não e era assim nós nos sentávamos também por degradê eu morava num apartheid num apartheid em Setúbal sim obrigada e no dia a seguir tive bué da tempo a descascar uma manga bué da tempo como é que isto comi a manga toda comi a manga toda e pá e pá e dez segundos depois vomito a toda a manga sim meu mas e o trabalho que eu tive depois fui tirar uma talhada de melão descascadas voltei a vomitar não ainda bem é muito mais caro sabes disso sim mas está descascado mas qual é o problema de descascar estás-te a queixar disso olha o trabalho todo que eu tive a descascar a manga para vomitar depois para vomitar qualquer coisa mas imagina que imagina que eu tinhas descascado e que vomitavas com a casca olha olha tinhas menos trabalho mas era mais chato se eu comprasse comida já descascada que é muito mais caro e vomitasse assim sentia-me ainda mais chateada eu não é assim descascai uma comida toda menos as pistachas as pistachas que eu como mesmo que te passa a ferro não a Paula não me descasca nada eu estou farta de lhe pedir passa os apontamentos a limpo estou farta de lhe pedir e dobra e a Paula não me descasca as coisas não sei se ela percebeu o que é que eu queria dizer com descascar bom adiante o que é que nós queremos para mim o limite máximo de uma pessoa que se diverte muito de diversão é o que é uma pessoa que já nasceu com o coveirado para a lua não precisa trabalhar e sai todos os dias e só vai à casa para se lavar sim e é a casa da pessoa onde dormiu nessa noite está a ser para dormir com um boi da gente um boi da malta um passarinho livre não quer dizer que seja feliz e conhece toda a gente e conhece toda a gente mas não se lembra dos nomes parece o Alvin mas sem a parte estava a pensar no Alvin mas ele não dorme em casa acho que é na casa olha não que eu saiba acho que dorme sempre a casa eu vivo ali ali abaixo bom mas o que é que eu te queria dizer estas pessoas eu acho isto se calhar é um preconceito meu mas eu também não sou muito preconceituosa nem sou perentória nas minhas opiniões eu sou muito flexível e tolerável e tolerante e tolerável eu acho que quanto mais divertida a pessoa maior a probabilidade dela dizer então vá depois eu digo-te qualquer coisa e nunca mais diz nada e nunca mais diz nada e depois logo à noite digo-te qualquer coisa são as pessoas que mais se divertem porque como não se comprometem com nada fazem o que quiserem da vida estou até após que és daquelas amigas que cobram um bocadinho claro ai eu não eu não ligo nenhuma se não disserem nada ai Rita a sério ai Rita imagina mas o meu cobrar é só um não me voltes a fazer isto não é dizer agora vens mas o que não queiras vou-te explicar porque ainda agora como hoje começámos atrasados porque tiveste chegar mais tarde eu estava a falar com o Marco dizer que tenho um problema com isto dos atrasos que a mim fico indignadíssima quando as pessoas se atrasam e às vezes também me irei atrasar um dia ainda não aconteceu nunca mas um dia poderei atrasar em 33 anos nunca aconteceu sim mas isso é uma responsabilidade vossa e o Marco estava a dizer mas tu também és mãe e portanto também tens aqui outras responsabilidades tu acordas cedo na mesma mas avisei com o tempo avisei com uma hora não é isso que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é eu tenho que organizar a minha vida de maneira a ter tempo para ter aquela pessoa na minha vida imagina que hoje combinamos jantar lá em casa e que eu por causa disso pus a descongelar dois pitos por tua causa e afinal não vais tenho dois pitos descongelados que tenho que cozinhar os dois para não se estragar podes deixar no frigorífico e cozinhar amanhã podes fazer um hoje e andar a comer frango durante uma semana tudo porque tu se calhar à última hora o compromisso para ti não valeu nada que não é o teu caso enquanto pessoa e então afinal não foste e luseaves lá em casa ali descongelados não pode ser frangamento bons frangamentos é o que é o slogan é muito giro é biofrango sinatra eu gosto muito disso bom mas sim existem eu percebo eu percebo o que estás a dizer fiz as pessoas cumprirem o compromisso mas se não quiser já viste as regras depois para a diversão não é? a diversão é assim é boa é com regras boas mas eu sou divertida independentemente da hora que eu tenha a cena é a cena é a regra está a regra está em comprometam-se apenas com coisas com que se podem comprometer não vou dizer olha quarta-feira vou jantar e ir a casa e depois quarta-feira às quatro da tarde digo ah a minha prima de leiria afinal vem ver o mar mas pode haver imprevistos não é? podem haver pode haver imprevistos mas se houver um bom imprevisto eu não me vou chatear olha imagina foi-me diagnosticado um tumor obviamente olha não vens cá a jantar é só com esses quais são desculpas para ti então plausíveis? plausíveis? sim olha uma delas é e isto eu prezo muito quando há intimidade das pessoas dizerem isto Joana isto foi um rapaz ser honesto é a primeira sincero eu posso ir mas não me apetece e isto para mim apesar de ser a pior desculpa de sempre eu penso porra prefiro muito mais ter um amigo assim do que dizer ah olha nem imaginas que eu fiquei aqui preso no trabalho e estás a ouvir as ondinhas lá atrás e blacha americana blacha americana não há blacha americana aqui é só na figueira da foz é verdade são as belgas e eu pensava que havia blacha americana de todo lado e não não há diversão sem blacha americana mas nós divertimos também muito na praia eu até faço jogos não fizemos ontem Rita eu tenho um vídeo nós ontem fomos parar não podes passar o vídeo porque tem publicidade qual publicidade? qual vídeo vais passar? não nós ok nós ontem fomos a uma praia que Rita queria era uma praia uma praia em específico e a praia que nós fomos quando chegámos lá estava tudo nu não estava tudo nu estavam só três velhos nus velhos eu nunca tinha visto uma pila de um velho sem ser o mas já nos divertimos nunca tinha visto os os tintins os tintins dos velhos e eles foram ao mar e voltavam e corriam eu já por acaso eu já fiz quando fui ao Algarve o ano passado em Lagos sim fomos a uma praia de nudistas e eram só velhos nus mas não tens noção mas o que se passa? e era e uma pessoa vê mesmo o olho do rabo eu estava a dizer quando ele estava a apanhar caranguejos ou lá o que era eu pensei ah eu não estou preparada psicologicamente eu já estou há coisas que a humanidade não está preparada não está preparada para as mães verem os filhos morrer e para eu ver olhos 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 do rabo de velhinhos na fonte da telha pá pois aí fomos à fonte da telha bem boa a praia muito boa não comprem chapéus na loja em frente porque os chapéus são macaca e custaram 10 euros muito bocado de cacho sim mas divertimos-nos na praia divertimos isso é onde eu mais me divirto aos 20 e aos 30 eu sempre gostei muito praia eu não eu prefiro mas gosto quando piscina no condomínio dos meus pais claro tu gostas de piscina eu também gosto de piscina mas agora como já não moro lá tenho que pôr um convite na caixinha e se irrita-me porque como eu sou da família não devia contar então é assim nos condomínios para tu não ficar cheio de famílias para ensinar as pessoas menos de uma classe mais baixa que vê o nosso YouTube os condomínios têm x convites para cada pessoa que mora lá que é para imagina chegas lá à piscina e estão os primos dos tios dos tios e aquilo parece uma piscina municipal por amor de Deus pronto não é para isso quer dizer e depois a água e depois fica com aquele protetor e então cada família tem x convites e eu para ir à piscina do condomínio da minha família tenho que pôr um convite e eu morei lá mais de 20 anos pois não conta já saíste e isto vives lá agora agora não mas sou da família não acho bem porque se não vêm também as amigas de alguém que já lá viveu as amigas não mas eu sou filha mas dá para ir da esposa mas dá para ir mas dá para ir dá para ir se tiverem convites até 20 convites podem ir da linha de Cascais também há praia portanto vocês andam a chamar de Beta a Rita surpresa bom mas há mais limites máximos de diversão há mais limites máximos por exemplo nós tínhamos aqui vários tínhamos por exemplo uma pessoa que trabalha em carroceis eu adoro carroceis e que ao fim de semana é palhaço ainda por cima tu conheces alguém assim? claro que não estás com batatinha durante a semana agora anda na feira popular que já não há não mas se há pessoa que pode ser palhaço ao fim de semana são as tuas carroceis já mas já são palhaço um bocado durante o carrossel porque eles são se tu reparares quem faz o voz off dos strips porque no strip eles falam devagar com batatas na boca e dizem e fazem e dizem olha lá olha esta coisa da taxa da carrossel pronto as pessoas dos strips sim fazem demoram imenso tempo a falar e depois fazem o nome das strippers é giro é giro e fazem o nome das strippers em fade fazem e agora no palco ao ver Brian nada com aqueles sapatos que não é do número dele Corine não mas no carrossel não tem nada não pera e no carrossel é mais uma voltinha aqui na peixa tudo e que é que era esta peixa toda e eles montam aquilo andam à roda mas eles não andam lá eles estão dentro da cabine do arroz doce do algodão doce Joana estás lá o dia todo meu assim Rita ninguém quer saber eu sou bem feliz divirto-me muito sabes que eu vi um programa eu vi um programa no TLC que é só o canal mais intelectual de sempre mas não é isso era o canal estamos a perder o público masculino mas já vamos lá porque estamos a cantar sim TLC de pessoas que desenvolvem relações amorosas com objetos com objetos e uma delas era com uma roda gigante de um parque de diversões da Califórnia que quando era pequenina ficou apaixonada pela roda nunca lhe saiu da cabeça até que mais tarde ela comprou a roda pôs no jardim dela por montar e todos os dias passa tempo com a roda roça-se nela sim e faz-lhe festinhas e não sei o que e chega a ficar não com a vagina mas com as mãos e não sei o que e chega a ficar excitada e trata a roda gigante atenção que estamos a falar de uma roda gigante de um parque de diversões da década de 70 e trata a roda gigante como sua esposa é bem doentio pronto tu com nível de carroceis parafilia no meu caso eu não quero roçar-me sexualmente em carroceis quero só andar neles tu consegues andar nas chávenas consigo andar em todos mas não percebo as chávenas porque tu ficas encostada mas isso não é tão engraçado odeia as chávenas quem é que quer andar nas chávenas? que é o king não sei se já ouviste falar que é um que tu entras dá uma volta de 360 graus depois chega lá acima tu estás de cabeça para baixo e roda isso é também o que é preciso divertir é alterar a consciência com a adrenalina não precisas não precisas tomar nada uma pessoa sai com a adrenalina e dizem há um estudo muito engraçado que diz que as pessoas onde é que está onde é que está o estudo? vai à net pessoas que vivem que têm uma grande descarga de adrenalina ao mesmo tempo têm mais probabilidade de se apaixonar pois sabia? andar num carrossel existe uma maior probabilidade o que é que fazes no domingo? bungee jumping? não, mas existe uma maior probabilidade de te apaixonar-se por alguém depois de um carrossel isso foi a acontecer no Survivor por isso é que é um bom sítio para levar um date e por isso é que no Big Brother eles fornicavam bem mas isso também pode ser aquele síndrome de estarem confinados o que faz com que as alternativas que haja são poucas ah, aquele efeito sítio fechado foi por isso que eu uma vez fui para Linhares da Beira e houve um rapaz que teve muita sorte não, não existe não existe porque ele está atrás de um vidro mas uma vez fui para Linhares da Beira e havia lá um rapaz que teve o melhor verão da vida deles dele porquê? porque não havia mais ninguém e eu tinha o amor de verão tinha que acontecer e não achaste que ele pá, não, eu gosto deste gajo achei que tínhamos uma química mais especial nós os dois decou as outras duas pessoas Linhares da Beira pronto e então isso é aquele efeito para mim é aquele efeito do sítio fechado isso tem um nome mas agora não me lembro mas pronto, é verdade portanto, vale a pena levar um date para o sítio onde não haja ninguém não é? sim não há mais opção ou um carrossel ou algo às vezes o sítio é tão fechado quando as pessoas são raptadas e postas em cave que é o síndrome de estocolmo mas isso é difícil que é tão fechado tão fechado que acabas por não tens a alternativa porque vais ao Tinder e só aparece o raptor só aparece o raptor e tens de fazer swipe right swipe every porque senão o que é que é o limite máximo da diversão? temos também o limite máximo que é uma criança que não é órfã não é? as crianças são felizes é mais divertido e se tiver pais ainda é mais divertido é capaz e se tiver só um pai é mais ou menos divertido não é tão divertido e se tiver pais de merda estou muito feliz e para a Irene tu não vês a Irene não se rir todos os dias eu acho para caso o Pedro tem uma teoria que é por isso que as crianças andam sempre roucas já reparaste estão sempre roucas mas isso é porque não é porque estão sempre a gritar não é e a rir-se e não sei isso é porque em 2019 o ser humano não está equipado para vivermos numa época em que haja tanta poluição e tantos problemas ambientais e o nosso organismo para se adaptar a isso está em extrema fragilidade acho que os índios por exemplo os índios que nascem que andam de metro os índios que andam de metro são índios crianças índias que é aqueles que estão na Amazónia por exemplo ocupados na Amazónia ainda há na Amazónia os índios não têm muita sombra nunca estão roucos nunca porquê? porque não há achas não estou a dizer achas que não ficam roucos nunca? não a ronquidão não a ronquidão não porque se quiserem roncar é durante a noite a ronquidão não podem ficar roucos o que eu estou a dizer é há várias variáveis que levam à ronquidão não espera lá eu vejo crianças da aldeia e que estão sempre no meio da natureza roucas porque gritam Joana por isso cá tem uma pneumonia não estou sempre estou sempre a gritar mas não há só uma causa não há causa e efeito a ronquidão pode ser o resultado de várias coisas mas já reparaste que muitas crianças são roucas? não não então é porque não há não reparei eu reparo que muitas crianças não eu reparo que muitas crianças têm arranho sim e porquê? ah minha irmã tem uma cena para tirar o arranho ao meu sobrinho que é tipo um sim que é um aspirador de arranho assim e tira os macacos também e depois quando ficam presos no gargalo pá às vezes tiras com a mão ou assim e depois tens uma almofadinha uma esponja lá dentro que fica lá o arranho todo aos macacos não não eu com a Irene ainda faço outra coisa que é uma garrafa de nasa ao porto soro que lhe inclina a cabeça isto é muito importante para fazerem nas vossas crianças que é o público-alvo deste programa inclina a cabeça e então primeiro sai o arranho todo abre a boca e depois sai não sei o que e depois não é não e depois ela consegue respirar eu acho que vou conseguir fazer isso com os meus filhos claro que sim quando eles insistiram não vou ter nojo não é? sim dos meus filhos dos meus filhos eu não tenho nojo nenhum da Irene aliás eu não tenho do meu cão por isso eu também não não tens do meu cão não tenho não sim eu gosto do teu cão mas eu tenho tão pouco nojo da Irene limpavas-lhe o rabo não eu limpo com um toalhete e não tenho nojo não porque eu quero ter outro tipo de relação com ela agora suar uma criança se isso é o meu sobrinho a suar uma criança a suar sabes eu até gosto desde que a Irene é pequenina que às vezes os bebés amamentados sim às vezes os bebés amamentados tínhamos de falar sobre isto hoje tem alguma dificuldade de diversão de fazer cocó e às vezes ela não fazia cocó e ficava preocupada então quando ela fazia cocó era uma festa e os cocós dos bebés amamentados olha como te divertias não é? os cocós dos bebés amamentados sabem não sei não sei não sei mas cheiram a iogurte porque é leite antigo que está quentinho e agora mesmo a Irene quando faz cocó ela tem 10 anos agora e me chama para limpar o rabo está-se bem sim gosto do cheiro a cocó dela gosto mesmo e fico contente e aqui vai a mãe limpa rabos olha vamos ligar quem é que é o limite máximo da diversão a quem nós possamos ligar eu não tenho números de pessoas divertidas confesso sou-te sincera não falamos da forma como é que nós mas acho que está na hora de ligar está na hora de ligar está porque assim nós divertimos muito e temos isso em comum no banana papaya não só na praia no banana papaya e no karaoke meu nós adoramos para fazer os meus 30 anos eu contratei alguém para fazer karaoke no meu jantar mas é só essa pessoa a cantar? não somos nós só que eu levava o material não é que no youtube escreves ele tinha microfone tinha os tinha tudo quanto é que custa? não era caro não é caro agora não dizes ouça para uma festinha de anos o que é que queres cantar? não se fores blogger não eu faço parcerias eu gosto de pagar as pessoas eu trabalho as pessoas só fazem o que querem mas isso calhar é desvalorizado e a divulgação também é uma troca aliás tu com a maneira como tu pensas o mundo tu devias ver isto das trocas e da comunidade de outra maneira eu não gosto de dinheiros pronto se quer estas parcerias eu não pagar por uma coisa mas estar divulgá-la num dos blogs mais lidos de Portugal se calhar é bom para a pessoa mas vá qual é a música que nós queremos cantar? era mó feta mas eu não quero ter se fazer após às vezes não é? e assim paguei é mais fácil não, isso é possível não, mas olha enquanto procuras aí uma música para nós cantarmos depois do teu fonema se calhar está bem eu acho que era fixe ligarmos é uma raparinha que é muito divertida que faz muitas stories e está sempre animada agora está grávida por isso a coisa deve abrandar que é a Inês Aires Pereira ah, está toda fecundada agora toda 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 eu acho que ela Hanson Hanson Karaoke será que ela vai atender? não sei coisas graves sempre mas tens o teu ela tem o teu nome? tem espero que não tenha a pagar nós trabalhámos juntas há alguns anos em que? não, não vai atender não vai atender pronto mas vamos cantar e nós adoramos karaoke é uma forma muito divertida é esta? não gostas deste? não gostas deste? it's gone so fast yeah oh oh so long se cair vou passar para a parte do eu acho que há uma que eu gosto muito que é o Copacabana sabes? não her name was Lola she was a showgirl não sei mas podemos pôr baby one more time Britney Spears esse é aquele clássico não é? sim mas pelo menos sabes a letra e é e sim ficas mais à vontade não é? se calhar isto não é um programa de jeito espera lá fazer karaoke não vamos só cantar um bocadinho 10 segundos vamos 23 está a fazer a cena that something wasn't right yeah oh baby baby I shouldn't have let you go and now you're out of sight yeah show me how you want it to be tell me baby cause I need to know now because my loneliness is killing me mas nós não conseguimos parar a diversão não consigo jogar é muito mal olha então a coisa não atende vamos ligar a quem? devemos ligar à pessoa menos divertida que nós conhecemos à pessoa menos divertida ou que? ou que? sei lá não sei quem é que? posso ligar a minha mãe estou brincando a minha mãe que por acaso tem muita graça por acaso tu dizes que ela tem muita graça ela tem muita, muita graça olha podemos ligar à Buma na fofinha que ela é muito divertida pode ser olha vou ligar será que ela atende? eu também mas eu estou nervosa eu também que é aquela pessoa cujo Portugal pensa que é a única comediante feminina e não é e não é e não será e não é não então muito obrigada para lá o que é que nós temos? oi olá 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 Mariana é a Joana Gama e a Rita Camarneiro desculpa olá estou querida pensavas que era alguém de uma agência de comunicação para te mandar um press kit estava à espera estava à espera agora de ter produtos de beleza de verão não mas eu posso falar com a Ana a Ana depois manda-te olá sim estás era isso que nós íamos dizer como sempre exato desculpa Rita aproxima do microfone para que temos aqui um momento e estás limite do quê? para saber? ai ela sabe ela acompanha olha bomba só para saberes são os limites da diversão e tu és considerada por nós uma das pessoas mais divertidas que nós conhecemos uau tu no máximo sim estás num dos máximos sim porque estás sempre divertida és sempre fixe danças cantas limpas a casa podia estar nos limites mínimos podia estar nos limites mínimos de participação no WhatsApp não é? não faz mal eu também eu sou igual eu sou igual e por acaso ontem disseste isso mesmo que sofres de fomo fomo que é fear of missing out e também não consegues sair eu sou igual tu ainda vais polvilhando não nada é só para não parecer uma cabra em terceira ela faz isso pontualmente para não parecer uma cabra não é ela disse eu compreendo eu compreendo oh Mariana segura conta-nos o que é que tu fazes para te divertir onde é que qual foi a última vez que te divertiste mas porquê vocês acham que eu me dizer porque parece não é? sim não parece parece e quando fui entrevistada por ti no curto-circuito tu mesmo em off estavas maníaca portanto maníaca sim mas eu acho que pronto é assim eu acho que a maioria das pessoas nas redes sociais parece ter uma vida muito mais interessante a minha vida não é assim tão interessante nem tão divertida normalmente é muito passada e se faz a ver séries é muito menos glamourosa e tem muito menos glitter do que aquilo que se julga mas gosto de fingir que sim o que é que estás a fazer agora? olha neste momento estava a preencher um formulário de três vezes para as finanças epá isso não é divertido olha e tu divertes de forma muito diferente tipo comparando os 20 com os 30 há muita diferença? tipo o que te divertia antes agora aborrece-te por exemplo? não não acho até pelo contrário acho que como são acho que nos 20 uma pessoa está sempre nos pinkers não é? tudo que é tatuado acho que nos 30 como é mais escurada e que é sempre mais decadente mas mais fixe ou seja as besanas são mais divertidas porque decadentes no final é tudo mais rápido pois é bate tudo mais rápido é tudo muito mais rápido e mais intenso não concordam? eu concordo então pessoal a Joana mas sou sempre eu que levo o carro não é? também é importante haver uma pessoa que não beba não te bebes com isso sim eu sou 100% cool ou seja fiques até ao fim quando as pessoas estão a lamber sarjeta se tu continuas lá a julgar sim mas é daí e é daí que vem o meu material para sentido de humor Jesus que pedante olha uma coisa é sufrível acho que temos que tentar mudar isso ou então drogas percebes? eu também não não pratico muito estudo facientes mas se quiser só para experimentar-nos as duas tu quando faz aquelas viagens todas mas acho que precisas disso para te divertir-te e precisas de álcool não, não acho que não mas à noite tu consegues sair à noite sem beber? é verdade não na verdade não na verdade é sempre a verdade é essa pois também mas eu acho que tenho também um bocadinho de fome com outras pessoas que me parece que consomem e que parecem divertir-se imenso até num plano peer pressure quadridimensional e eu não estou lá percebes? peer pressure eu percebo eu cheguei eu cheguei muita atenção eu cheguei a pedir joia de laranja quando saía no bairro alto para pensarem que era vodka laranja e para não ser excluída ah, estás a gozar e ainda mais a pedir sumos de maçã para aparecerem cerveja morta quem não bebe e tem 15 anos tem que se safar mas tu percebes que é igualmente loser deixaste a joala morrer sim a joala morrer parece o final de Game of Thrones não deixem a joala morrer queima das fitas é horrível desfile e depois comitam todos o álcool é muito fixe olha, mas nós consideramos uma pessoa divertida e és sempre animada portanto Mariana, mas não és tu ouve eu tenho vindo a descobrir por exemplo no outro dia vi num podcast que o Conan O'Brien sofreu de depressão tu consideras-te uma pessoa equilibrada mentalmente ou achas que tens um desvio qualquer? acho que isso é um bocado é pessoal começa a ser uma cena todos têm neurose não é? sim, de pertinho é normal eu considero-me até um bocado demasiado alegre para aquilo que se requer na neurose da comédia do humor mas também tenho as minhas neuroses acho que estou bastante temperamental o que ajuda mas não estou sempre nos pinkers não acho a minha vida extraordinária mas também não é má portanto estou ali meio equilibrada acho que devia estar mais desequilibrada devia ser mais fundamentalista dos dois polos eu acho que tu és o Guilherme Duarte tu és a bomba da fofinha és a Mariana Cabral mas eu também vejo isso no comediante Guilherme Duarte no Por Falar Noutra Coisa que acho que é uma pessoa equilibrada faz o humor e que é equilibrada acho que vocês também são não, não, não mostra isso longe disso tipo Guilherme Fonseca por exemplo vocês acham que eu sou mais equilibrada do que vocês? não, não sei eu acho não sei vamos fazer uma votação aqui nos comentários quem é que das três vocês acham que é mais saudável mentalmente e quem é que acham que é menos saudável mentalmente? é a Bopo Mariana Cabral isto vai ficar toda a gente muito satisfeita com os resultados sejam eles quais foram sim vai ser fixe eu vou chegar a pensar é assim Joana já estou a ouvir dizer muitas vezes que estás ali sempre borderline meio ansiosa na região sim, sim eu não sei bem o que é que eu sou mas tenho tendências depressivas e sei que sou muito utilizando a tua expressão temperamental mas não se nota também tens tendências eufóricas tenho forçadas estás a compreender onde é que está aí a fronteira sim, sim, sim onde é que está e tu Rita? a Rita tu tens não nota ela está a controlar o programa é sério? é que fixe boa tu não percebes eu sofro muita ansiedade e sou muito temperamental também sou muito emotiva reajo muito às coisas olha o que é que está aqui escrito mijar na varanda do Guilherme o que é que aconteceu? foi divertido muito e mais mijar na pista de luna rosa por vingança o que é que aconteceu aqui Rita? mas você tem noção que eu acabei de sair do Floral da Cabeça já me perderam? desculpa olha a Rita anda a mijar em sítios não é aí ela vai contar agora ela vai contar agora Mariana gostamos muito de ti e dos pipuns e da bomba na fofinha dos últimos vídeos do yoga mas se quiserem combinar uma coisa ao vivo eu sou fortíssima em casa de mioso ah boa então lá bora combinar a fazer amigas vamos sair à noite bora vê quem é que se diverte mais uma boa é sóbria sim e vê-te o dono dentro da Joy de maçã nós bemos por ela eu gosto de Joy olha um beijinho grande e obrigada beijinho beijinho tchau tchau beijinho faz uma história promover-nos opa também não é preciso ela tem muita gente ela podia ajudar as amigas quer sair connosco podia fazer stories ela é muito fixe gosto muito dela quando soube nós estávamos em direto de repente é sempre assim sim mas quando soube também ficou ali melhor bem eu tinha uma história eu vou escolher uma mijar na varanda do Guilherme mijar na pista da Luna Rosa escolhe uma das que tu mijaste em sítios não mas ficou muitos anos de diferença pode ser na varanda do Guilherme sim porque acho que foi a mais divertida Guilherme Fonseca sim mas tu conheces a história não não eu sei que tu mijas basicamente houve mas espera eu aguento muito e foi uma noite muito divertida de copos em que estava eu Guilherme Diogo Abreu e mais Malta Tiago André com menos 10 mil seguidores e então as pessoas não sabem quem são porque nós temos mais pessoas a ver este programa amigas de verdade não é preciso dizer o nome de amigas as pessoas que não conhecem eu não me junto às pessoas olha a Inês atende então esta história fica para depois sim está bem olá Inês parabéns pelo bebê na vagina obrigada Joana sim estás no banana papaya tudo bem olha desculpa desculpa não temos avisado mas pronto isto é assim a gente Paulo Bomir que nós avisamos olha nós temos ok não isto vai ser rápido foste nomeada foste nomeada uma das pessoas mais divertidas que nós conhecemos perdemos a falar dos limites de diversão e pronto és uma pessoa muito divertida tu agora como é que andas andas a curtir ando bem com as coxas a restar umas nas outras bem vinda ao meu mundo há 33 anos e agora com este calor vai ficar assado tens de pôr B-Pantene ou então de usar boxers não dás boxers isto é horrível ou então afasta as pernas e anda a velha sim podes afastar também podes andar está na aberta tipo aranha está bem estou bem era só isso era só isso pela merda sigam aí nas áreas ela faz stories com a prima que é vegetariana e tem várias personagens portanto aliás tu és capaz de passar uma noite inteira em personagem rapaz isso é lindo vocês estão a explicar às pessoas quem é que eu sou não não estamos nada ninguém precisa de saber quem é que tu és estou aqui desse lado do telefone estou desconfortável eu fui ver uma peça tua e tu estávamos ótima da pior comédia do mundo adorei curtiste curtiste sim senhora e ficas muito bem de lingerie ou ficavas agora vais ficar toda a foto não está linda também ela está grávida não vai dar pois não estou um boizinho uma vaquinha mas ficas bem estás linda estás linda de qualquer maneira não sei mal eu estou a aceitar o meu corpo exato exato e depois amamentas e depois voltas ao álcool como tu gostas tanto então vai é sim isto está muito grande dizem que a minha barriga está enorme e que não é normal ser assim tão grande isso é porque tu és pequenina pode ser 3 ou 4 filhos os cães têm mais eu só quero é que isto depois chuva vai subir vai para as mamas ah para as mamas mas tu tens mamas boas sempre boas estão ótimas mas vamos não estão a perceber estão uma delícia pois é combinar mas acho que vai ficar tudo sugado e sinistro não não vai não espera aí olha eu ia entrar em por um menor umas coisas não é qualquer não aqui pode pode entrar em por nós não nos importamos estão escuras ah pá isso foi o que eu disse mas estás porquê que estão escuras Inês porque os mamilos ficam mais escuros porque os bebés só vêem branco e preto quando nascem então é para saberem procurar o mamilo acreditas nisto incrível não é tão fininho ai é muito lindo é tipo os toros com o vermelho olha e o leitinho começa a sair quando? o colostro pode só sair depois do bebê nascer mas também há também há pessoas que deitam um bocadinho antes um bocadinho mas não fiques preocupada nem precisas de preparar os mamilos a nível nenhum para te preocupares para te preparares para a amamentação olha se fizer as demais dicas eu amamentei durante quatro anos e meio e continuo a amamentar pessoas que vou conhecendo no Tinder troquem o número então sim podes falar comigo que eu tenho sou Joana Gamas agora podes falar comigo no Instagram que eu tenho imensas dicas eu sei amamento sou a melhor da amamentação é vosso eu vou fazer aqueles cursos e não sei o que podes fazer com a doutora Graça então vá Joana então vá Inês desculpa beijinho grande espero ter sido muito divertida foste foste muito divertida também és mãe agora pronto me muda gostei muito de ouvir obrigada beijinho grande nós também beijinhos beijo beijo vou desligar beijinho em inglês tem muita muita graça ela é muito engraçada mesmo e é muito divertida e gosto de dela eu também pronto e vai correr tudo bem ainda bem é uma menina linda é como é que se chama a filha não sei por acaso acho que ela ainda não disse o nome a maternidade não é divertida é eu diverto-me imenso onde divertimos menos em eventos de merda odeio eventos olha como é que tu dizes odeio eventos não isso é adoro quando é desdoro adoro eventos odeio eventos odeio ir a sítios e assim está na hora temos de desligar então vá beijinhos quer estar aqui uma conclusão pronto opá de facto temos várias coisas existe um limite mínimo não falamos limite mínimo pois não o que é que é o limite mínimo a pessoa que está sempre em casa e tem as subscrições todas que existem e só praticam autonanismo e está bem com isso e só tem sexo no instagram ou pelo tinder ou as sete releitos a gente conhece uma pessoa assim pessoa que passa a gosto inteiro à espera da volta à França ou volta à Portugal quem é que vê a volta à França de bicicleta quem é que vê aquilo e está ali e pensa quem é que vai ficar com a camisola amarela e depois vem diferente também eu fico com a camisola amarela e pessoas que lêem ficam durante o domingo inteiro a ler o económico na cama a gente assim ou a ver o Pacheco Pereira na televisão eu acho que até o próprio Pacheco Pereira se lhe perguntarmos qual é o limite mínimo da diversão ele diz que é viver no corpo dele e mais as férias as férias são as pessoas que têm ainda o Windows XP em casa num 486 se correr com 16 MB de RAM e pensam assim ah quer passar férias neste wallpaper exatamente marcar as férias a partir do wallpaper do Windows XP bom há uma conclusão no meio disto portanto é bom divertir-nos se não matarmos ninguém nem a nós próprios sem querer sim e por exemplo a diversão é boa mas só até às 6 da manhã porque às 6 da manhã quem bebe começa a lamber sarjetas e a fornicar uns com os outros e depois saem os maios e o sol nasce e nós começamos a ver a cara dos outros e a nossa e está tudo uma merda pois é e sabes quem é que está muito bem nessas alturas não precisamos beber muito basta beber três três músicas temos que combinar vamos combinar com a Bumba e com a Inês já bora e a Inês agora vai beber bué então vá qual é que foi a música do início obrigada por terem assistido a este programa comentem façam um like sigam-nos no Instagram Banana Papaya qual era a música do início Marco estás aí qual era a música do início não era pode ser essa agora pode ser tá bom Banana Banana Papaya 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 olha outra que podia ser era a das marés vivas banana papaya papaya como era aquele bife como é que é a música das marés vivas é some people Banana Papaya Banana Papaya já não está não estou a desouvidos Banana Papaya e os mamilos do mito Banana Papaya don't you worry it's gonna be vamos fazer o caralho agora que se lixo é menos isso dos meus amigos das marés vivas não é não é não é não é não é não é